Olá, bem-vindos ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou Jean e esse é Jailson. E aqui nós mostramos as belezas naturais da Paraíba. Nos nossos passeios de bike, de caiaque e em todo esporte de aventura que a gente encontra. Nosso desafio de hoje foi na cidade de Araruna, onde subimos a famosa Pedra da Boca e encaramos o balanço do pêndulo a mais de 300 metros de altura. Bem, pelo menos um de nós encarou esse emoção. Neste passeio conhecemos a galera do Amigos Adventure, de Natal, Rio Grande do Norte, que também curtiu essa aventura e interagiu com a gente na descida da trilha da Pedra da Boca. Por falar no estado vizinho, a segunda parte do nosso desafio foi a pouco mais de um quilômetro dali, mas já no município de Pacifica, no RN, no limite entre estados. Escalamos outra pedra e fizemos uma descida radical na tirolesa, no Salto do Carcará, outra boa atração desta região que explora o turismo de aventura. Tudo isso é o que vamos conferir em mais um vídeo do Bike Aventuras Paraíba. Música 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 Obrigada, Mãe! Você não vai gritar a língua? Obrigada, Mãe! 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 Vamos nós! 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 Vamos nós!